Olá minhas divas queridas, vamos conversar hoje aqui de novo, estamos nesse canal conversando com vocês sobre um assunto bem polêmico. Eu escuto muito falar e vocês provavelmente também devem ter ouvido essas conversinhas. Fazer compras na feira orgânica é caro? Comer alimento orgânico é impraticável? É só para quem tem dinheiro? É só para quem tem muita grana? Pois é meus amores, não é bem assim que as coisas funcionam. Mas para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui, dá o teu like nesse vídeo, compartilhe com as amigas, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito para que o youtuber entenda que dessa forma a gente pode levar esse conteúdo para muito mais mulheres, muito mais pessoas. Mas eu quero desmistificar hoje com você aqui o fato de muitas pessoas falarem e entenderem que o alimento orgânico é muito caro. Não vou nem entrar no detalhe de a gente comparar o alimento orgânico com o da feira normal, convencional, porque isso já seria um bom motivo para que você desmistificasse isso. Mas o que eu quero trazer aqui, o que eu quero te alertar é referente a um dado científico, inclusive. Esse dado científico nos diz, nos mostra que a cada R$ 2,00 que você gasta, que você compra de alimentos orgânicos, você está economizando R$ 12,00 de medicamentos, de doenças que você estaria gastando no futuro, a médio e longo prazo. E se nós pensarmos, nós aqui trazendo para o nosso lado, puxando a brasa para o nosso assado, nós que somos mulheres na menopausa. A gente já viveu aí praticamente meio século, algumas até já passaram disso. Então a gente tem já uma bagagem bem extensa nas nossas costas aí. Levando em consideração que nós ainda temos um terço da nossa vida, nós viveremos sim em menopausa, e sabemos a importância de trazer um alimento limpo, de trazer um alimento que a gente costuma chamar de alimento de verdade, para a nossa rotina alimentar, olha que informação preciosa é essa, porque nós não temos mais esse longo prazo aí tão esticado. Esse longo prazo, médio e longo prazo, passou a se tornar curto prazo. Então, será que não vale a pena realmente a gente fazer alguns comparativos em relação ao alimento orgânico? Como por exemplo, se eu entendo que ir numa feira orgânica é cara, que tal eu comparar o que eu gastaria, o que eu gasto numa feira orgânica semanal, com aquilo que eu vou num supermercado comprar, por exemplo. Eu posso ir com a minha mente muito bem determinada aí no supermercado e comprar apenas o meu macarrão, o meu arroz, enfim, o meu feijão. Mas quem diz que junto com esses alimentos, a gente sabe que a indústria alimentícia tem vários armadilhas aí fazendo com que a gente traga junto com esses alimentos que são sim considerados alimentos de primeira linha, alimentos que são necessários pra nossa saúde. Quem diz que a gente não acaba caindo nessas armadilhas e comprando junto um pote de sorvete, um embutido, um requeijão, um queijo, até mesmo um belo pote de sorvete. E aí, além de trazer um preço maior pra essa nossa compra, nós também não vamos estar agregando em nada pra nossa saúde. Muito pelo contrário. Ao passo que numa feira orgânica, onde eu vou lá comprar os meus legumes, as minhas hortaliças, as minhas frutas, os meus grãos integrais também, se eu cair em alguma armadilha de comprar mais alguma coisa, eu minimamente estou comprando, adquirindo um produto que vai trazer saúde também pro meu corpo. Então, mesmo que eu caia em alguma armadilha de comprar a mais uma feira orgânica, eu estou comprando, eu estou adquirindo saúde naquele momento. Bem diferente de uma realidade dentro do supermercado. Nós, mulheres, estamos carecas de saber aí que no supermercado você vai com uma listinha. Mas essa listinha é só pra não esquecer do básico. Junto com esse básico, vai vir aí um monte de tranqueiras do qual a gente pode muito bem viver sem. E ainda, além de viver sem, poder viver sem isso, a gente ainda agrega saúde, abrindo mão de cair nessas armadilhas que um supermercado nos dá. Então, meus amores, entre um alimento orgânico que vai me trazer saúde, longevidade, que vai aumentar os meus potenciais hormonais aí, meus estímulos hormonais no meu corpo, no meu sistema, vai aumentar esses estímulos, por que que eu vou pensar simplesmente, continuar com essa mentalidade de que o orgânico é caro, que o alimento de verdade é caro? Eu aposto com você, que se você comparar bem assim, na ponta do lápis, uma ida na feira orgânica, com uma ida no supermercado, além de você economizar em valores, em dinheiro, em din-din, você também vai economizar em doença. Você não vai ter doença, você vai ganhar saúde. Porque sim, nós precisamos lembrar mais uma vez aqui nesse canal que saúde a gente adquire na cozinha, junto das pessoas que a gente ama, e não num consultório médico junto com um profissional da doença, que é um médico. Então, meus amores, fica a dica pra vocês aí, pensem sobre isso, analisem, comparem. Eu decidi ser uma pessoa mais saudável, porque o alimento orgânico vai estar livre de agrotóxicos, que são metais pesados, metais alergênicos que vão estar entrando no nosso corpo e promovendo inflamações, ao ponto que o alimento orgânico está livre dessas substâncias que tanto podem trazer doenças, inflamações e diversos males aí na nossa saúde. Certo? Essa era a dica de hoje, espero que você tenha curtido e deixa teu recadinho no comentário se você gosta de um produto orgânico, se você consome já, ou se vai começar a fazer isso a partir de agora. Certo? Beijo pra você e até o próximo vídeo.